Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno ao canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos atualmente estudando a obra Quando Voltar à Primavera e o capítulo de hoje visa se dedicar a O Quarto, Aflitos e Consolados. A história que Amélia Rodrigues nos reserva para esse capítulo é muito tocante. Ela começa falando de Matias Bem Mordecai, que de acordo com as suas descrições, possivelmente era um fariseu e que gozava de certo privilégio entre os seus convívos no Sinédrio, possivelmente rico, e vivia muito bem com a sua família quando de repente foi acometido da lepra. E nesse momento a gente sabe que naquela época os leprosos, também chamados de imundos, viviam um vale, no vale, no vale dos imundos, que era uma espécie de cavernas, onde eles buscavam se ajudar entre si, porque poucas pessoas tinham a predisposição de ir até esses locais para levar comida, para ajudar. Em geral, essas pessoas eram esquecidas da família, né? Rechaçadas pela sociedade, né? Havia inclusive com muita frequência apedrejamento a leprosos, e o seu nome era retirado do livro dos vivos. Então era uma situação profundamente humilhante, e não obstante a miséria devido à própria enfermidade, miséria física, também havia a miséria material, né? Porque todos os seus bens eram dilapidados, e alguns familiares mesmo não queriam conviver diretamente com essas pessoas, então o sofrimento era imenso. Eu não sei se vocês se lembram, mas na obra Paulo e Estevam, pelo Espírito Emmanuel, quem conhece o canal sabe o quanto que a gente gosta de Paulo e Estevam, né? Então na obra Paulo e Estevam há um caso muito similar a esse, que é o caso de Samônio, e em um determinado momento, Saulo ainda não havia se convertido em Damasco, em um determinado momento Gamaliel faz uma visita à igreja cristã nascente, à Casa do Caminho, e aí Simão Pedro o recebe, né? De uma forma muito amistosa, e Gamaliel perambula, né? Conhece os aposentos da casa, enfim, caminha pelos leitos dos doentes, quando de repente ele dá de cara com Samônio. Eles eram conhecidos do Sinédrio, e ele fica surpreso com o estado de Samônio, completamente depalperado de forças, e Samônio narra a sua história, que é uma história muito parecida com a de Matias, que a Amélia narra aqui. E tem uma frase que eu separei aqui, que eu me lembro que da última vez que li, me chamou muito a atenção, né? E eu fiquei muito sensibilizada, que Samônio vira para ele e diz o seguinte, o leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Então para encortar um pouco a história, Samônio diz que enquanto todos viraram as costas para ele, naquele momento desastroso, desafiante, né? Realmente uma grande prova, a igreja cristã, os discípulos de Jesus foram os únicos que abriram as portas para o acolher, e que por isso ele tinha esse carinho fraternal, né? Quase uma admiração mesmo, né? Um louvor, uma quase adoração em relação à figura de Simão Pedro. Então, vamos aqui para a história e fazer as nossas reflexões com base no relato de nossa querida Amélia Rodrigues. Amélia começa dizendo que a face crestada de Matias carregava as marcas iniludíveis da miséria moral, decorrência inevitável daquela outra miséria, a miséria de ordem econômica. Então aqui ela está falando de alguém que passava por um profundo sofrimento, né? Sem equívoco. E aí ela continua dizendo, como vítima de muitos que se tornaram algozes, vítima de si mesmo que se converteram em piedoso sicário. Aqui sutilmente Amélia parece referir-se a uma postura que o próprio Matias, quando saudável, tinha de repudiar os leprosos e de agir com desconsideração quando poderia estender mãos amigas. A gente sabe que, em geral, a gente não tinha muitos casos de judeus compadecidos pelas misérias humanas, embora por conta dos ensinamentos de Deus, né? E até das condições mesmo materiais, eles seriam os ideais para poder fazer grandes atos de caridade. Mas nas narrações que a gente tem do cristianismo primitivo, a gente vê esses atos de solidariedade, fraternidade, amparo e assistência mais vindo dos cristãos do que propriamente dos judeus. Isso não significa que não havia judeus fariseus que ajudavam as pessoas e que eram compassivos. A própria história de Gamaliel nos desmente nesse sentido, né? Mostrando ele, inclusive, defendendo, tentando proteger, de certa forma, Estevão, quando Saulo toma decisão e ele tenta conversar com Saulo para fazer com que ele se desfizesse daquelas resoluções e reconsiderasse as coisas, né? E, graças a isso, ele, inclusive, solta Simão Pedro, Felipe e outros. Bom, mas voltando para cá, parece que sutilmente Amélia Rodrigues fala sobre isso, que ele foi ao góis e agora ele era vítima dos seus convivas, né? E vítima também de si mesmo, fazendo a alusão, né? A esse desregramento moral a que ele se permitiu quando em saúde. Antes, um pouquinho, ela fala vira-se atirado ao desespero qual frágil pluma açoitada pelo vendaval. Então, é como se ele não tivesse se preparado enquanto é dia, como diz Jesus, né? Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Como se ele não tivesse se preparado enquanto é dia para as grandes provas, as rudes provas. Talvez não enganem na ilusão de que essas rudes provas jamais chegariam, porque tinha fortaleza material, descendência dos hebreus, né? Judeu e participava do sinédrio, que mal poderia lhe ocorrer. E essa reflexão, ela é muito importante nos dias atuais, porque a pandemia nos alcançou a todos. Então, nós estamos todos agora com igualdade perante essa mesma dor. Então, a gente vê que não há regime de exceção, né? Nos atos da criação. E aí, ela conta que aqueles tempos eram tempos de reflexões, de evocações, né? De pensamentos internos, de maiores reflexões por parte de Matias. E a natureza. Mais uma vez, Amélia Rodrigues faz menção a essa natureza, que parece unir-se num canto, um sinfônico, proporcionando esse movimento meditativo e de reflexão interior. Ela diz que, então, tudo na natureza era o convite para essa reflexão íntima. E aí, ela diz que, de repente, uma grande carga emotiva tomou conta de Matias, né? E aí, as lágrimas represadas nos seus olhos começam a se debulhar pela face. Começa a banhar-lhe a face de pranto. Então, ele deu aso a esse momento, né? De choro convulsivo. E aí, ela diz, ergueu a cabeça a fim de quebrar a magia do instante e cravou os olhos nublados na figura diáfana e majestosa do Rabi. E aí, ela vai falar uma coisa muito bonita, né? Que o Rabi estava de longe e Jesus estava ao longe, mas parecia muito perto. E aí, ela diz que ele desejava gritar, né? Para ter aquele contato mais próximo com Jesus. E tentou organizar, né? Os pensamentos, as reflexões, para tentar falar alguma coisa, para tentar demonstrar o seu profundo reconhecimento, o gáudio daquela hora, né? Essa felicidade que instantaneamente se apossou do seu ser, mas não conseguia coordenar nenhum dos seus pensamentos. Aí, ela diz que... E esse movimento parece muito propício daqueles que, de certa forma, se sentiam tocados pela presença ou pela imagem de Jesus. Parece que, naquele momento, um filme começa a passar pela cabeça de Matias. Aí, ela diz... Afluíram-lhe a mente as surpresas, intrigas e dificuldades, a expropriação hedionda e a ruína, o sinédrio, erguido contra ele em simulacro de justiça. E, através de imóveis e leis deploráveis, viu-se arrastado com a família à necessidade. Amigos e parentes cerraram-lhe as portas. Era algo muito comum naquele tempo. Infelizmente, né? A esposa, de vergonha e dor, sucumbiu à morte. Os filhos abandonaram-nos sem qualquer explicação. E ele, de repente, ficou sozinho. Com a dor, a ofensa, o descrédito, a mágoa e a aflição. Então, naquele momento, ele, como leproso, se via desamparado materialmente e emocionalmente. E, agora, estava ali naquele vale dos imundos, sujeito apenas à fraternidade, que uns se compadeciam em relação aos outros. Tentando fazer o que fosse possível para, pelo menos, de uma forma mais ou menos digna, dar continuidade às suas próprias vidas. E aí, Amélia, de uma forma muito tocante, vai dizer Ele estava cansado de viver. Mas, de certo modo, mesmo que ele se esquivasse, e agora, num movimento muito profundo de choro convulsivo, a figura de Jesus havia, de certo modo, reacendido as suas esperanças. E aí, ela diz É como se a presença de Jesus, ou seu olhar sobre nós, de certo modo, nos desnudasse. Nos colocasse em contato com aquilo que há de mais profundo, com as afeições mais puras do nosso coração. Com esse sentimento de vida abundante mesmo. Então, naquele momento, ele ouvia de Jesus E aí, quando a gente ouve essas bem-aventuranças, a gente pensa Mas como bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados? Porque como equacionar isso com o fato da gente ver tanta gente em desespero, né? Tanta gente aflita mesmo, tendo perdido as esperanças de viver, tendo enfrentado dificuldades muito contundentes, né? Verdadeiras expiações, provas dolorosas. Como que essas pessoas são consoladas, né? Às vezes, a gente, inclusive, tenta ajudar, mas elas parecem não ser consoladas por nada. Então, como explicar bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados? Na realidade, os aflitos aqui não é apenas aqueles que padecem. Há muitos tipos de choro no planeta. Mas aquele choro que percebe a finalidade da dor. É como o próprio Samônio nos mostra nas suas palavras. O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos, mas para todos é lógico que não. O leito de dor só é um campo de ensinamentos sublimes quando nós temos os olhos para ver. Quando nós temos a humildade de reconhecer aonde que a gente deveria ter lançado as nossas esperanças e construído a nossa fortaleza. Como Jesus diz no Sermão da Montanha, que o homem sensato é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Será que muitos de nós não temos construído as nossas convicções, as nossas realizações sobre a areia movediça, que acaba destruindo todos os nossos sonhos com um simples ato, com uma simples circunstância do mundo material que é mesmo um mundo transitório, Matias naquele momento percebeu que toda a sua riqueza não era suficiente para o salvar. Que todas as suas relações do Sinédrio, embora pudessem ser pessoas poderosas e influentes na sociedade em que ele vivia, quando ele se viu doente e se viu abandonado por todos. Mas havia alguém que não fazia parte da sua família, mas que olhava para ele e despertava nele as emoções mais profundas. E então ele soube entender pelas portas da dor olhar para esse ideal sublime da imortalidade da vida e perceber nesses ensinamentos de Jesus ensinamentos de perseverança, de confiança, de paz, o significado para o sofrimento. Talvez seja essa a questão. Nem todos os aflitos serão consolados porque nem todos os aflitos conseguem perceber o significado por que sofrem. O que que essa dor pode nos representar em termos de lições preciosas para a nossa vida espiritual, para o nosso aperfeiçoamento moral, mas sempre há tempo. E aí Amélia Rodrigues vai finalizar esse capítulo dizendo quando a escomida da noite fugirou estrelada e o silêncio se abateu num poema de luar sobre a montanha o aflito deu-se conta. Desceu cantando a poesia do reino de Deus que já abundava no país da sua vida, o país da sua vida e adentrou-se pelas portas do futuro consolado. por isso aquela passagem de Jesus ao lado dos dois ladrões em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Quando a gente se arrepende dos nossos equívocos e aceita esse ideal a gente já começa a viver num clima diferente desde a vida presente mesmo com uma doença tão dolorosa como a lepra. Os aflitos que serão consolados são aqueles que transformam essa poesia do reino de Deus abundante no país da sua vida. Que isso nos sirva então de exemplo meus amigos sobretudo para essas provas que tem chegado para todos nós sejamos fortes para que na aflição possamos ser consolados. Muita paz a todos e até a próxima se Jesus assim permitir.